Música Fala rapaziada, beleza? O VIXTREVINDOS a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na série de Dimensão 6 E bom pessoal, no episódio passado a gente tentou que tentou pegar uma porcaria de um Beldo E a gente não conseguiu, velho Eu fiquei tão irritado que mano, eu chamei o Casio, o Poké e eu Pra fazer mano, um pack de Ultra Ball Porque neste episódio aqui a gente vai conseguir pegar esse Gengar Esse Gengar não, esse Metang, ou o Beldo, ou o Metagross Nem que eu tenha que quebrar o meu computador Eu vou pegar esse Pokémon, beleza? Bom, já tive alguma semana que está aí no canal hoje Então fiquem ligados aí no canal Três e meia, seis e meia e nove horas da noite Então é isso aí, vamos lá Então começando, nossa senhora Galera, se tiver um pouquinho de... um lagzinho na hora É porque tem uma pessoa em casa, né Ui? Usando a minha internet pra gravar também É que Londrina tá falindo e o galera ainda tá complicado Mas tudo bem, nós supera, beleza Bom, cadê? Eu quero meu Pokémonzinho Cadê? Cadê? Eu vou colocar meu Charizardzinho pra voar aqui, velho Ai galera, pegar esse Pokémon vai ser mais complicado que... Eu acho que... sei lá, velho Não sei, não sei, não sei Não inventei uma piadinha Desculpa, tá bom? Tá bom? Eu peço desculpa Tá bom Mano, eu tinha achado um templo do Moltres também aqui Que não era o do Montalvão e eu queria pra mim, velho Só que o Montalvão pegou tudo já pra ele Tô bem triste com ele O cara pegou tudo pra ele Aff, aff Nossa senhora... ai, tá dando lag Tá dando... tá dando lag no computador Meu computador também tá morrendo Então o negócio é mais embaixo aqui O negócio é mais embaixo Será que o Metang só spawna de dia, velho? Não é possível não, mano Não é possível não, cara Eu vi vários dele à noite, mano Cadê? Cadê, ó Esse Pokémon é legal, ele também, hein? Aquele Pokémon é legalzinho, hein? É legalzinho, ó Poop tá... Tem um desertinho aqui Ah, é o cachorrão, mano Eu não gosto desse cachorrão, velho Eu tive ele na outra temporada de Liga 8 Mano, eu não gostei muito dele, mano Acho que ele é meio fraco Nossa, vários de Xternetar Eu vou upar aqui o meu negócio Eu vou upar aqui mesmo O meu Ibiçar Oi, Xternetar Vai morrer, cara Foi mal Foi mal A vida é complicada Eu sei disso A vida tem dessas coisas Mas você vai morrer pro meu Tirantar Nossa Senhora Por que que meu Tirantar é tão OP? Cara Nossa, já morre Caraca, eles dividiram a experiência Um ganhou 4 mil Outro ganhou 6 mil 27 mil 26 mil 65 mil Ele perdeu o bloco Ele... Ahn... Não gostei do ataque Eu não vou ensinar pra ele, não Beleza Faltam mais 7 levels Ele já evoluiu pro Venossauro Beleza Deixa eu pôr ele aqui Pôr ele em Tirantar Nossa, o meu Tirantar é muito grande, né, velho Em relação aos outros Nossa Senhora O meu Tirantar é muito forte Oh, meu Deus do céu Por que que você tem um forte Tirantar? Por que que você tem um OP? Ele errou o ataque? Beleza Acerto Nossa, 7 mil de XP Ele perdeu o Double Edge Ele é bom, hein Hum, tô caindo nisso daqui Ah Tá evoluindo Tá evoluindo Olha que coisa linda Vai, meu filho Cresce Fica grande Que você foi um bombaçauro pequeno Você foi um bombaçauro médio Agora vi com o Venossauro gigante Pelo amor de Deus Eu nunca te pedi nada Vai Fica gigante Vai, cresce, monstro Cresce, cresce Cresce Nunca te pedi nada Nunca te... Nunca te critiquei Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ele aprendeu o Petal Dance Eu vou trocar, meu Nesse Switch E vamos ver, galera Estão preparados pra ver a coisa mais linda do mundo também? Não, né? Porque a coisa mais linda do mundo sou eu, né? Mas tudo bem 3, 2, 1 Mano, por que você ficou anão, velho? Caraca, meu Nossa, o cara ficou um anão, velho O cara ficou um anão Vamos bater... Não Coloca os blasts, tá? Tchau também Vai, Garbo Sai da minha vida Vai, Garbo Sai da minha vida Vai Errei? Beleza Acertei Tá, vem cá, Venossauro Eu vou testar o Venossauro agora Porque ele ganhou dois ataques muito bons, velho Muito bons mesmo Deixa eu ver Level 20 Não vai dar nem graça Que level que serve? 41, vai Vamos testar ele aqui Petal Dance Moço O bichinho não tá feliz, não O bichinho não tá feliz, não Ele tem um boss Vamos matar aquele boss ali, mano Caraca, eu quero muito a minha Ultra Ball Minha Ultra Ball, não Minha Master Ball logo, velho Eu não consigo Tá Será que eu tô evoluindo o meu Pokémon de planta? Deixa eu jogar Mano, eu não errei isso Beleza 75 Como o Geodude, ele é lutador, velho Eu vou colocar alguém Porque ataque direto não faz diferença no Gengar, tá ligado? Não pega Já que ele é um Pokémon fantasma Nossa, o meu Gengar é muito forte Nossa, o meu Gengar é muito forte Meu Deus, vamos ver Ele ganhou uma Mystic Waiter e uma Super Pulsion Beleza Isso aqui dá pra colocar no Pokémon, não dá pra colocar Eu tenho várias coisas que dá pra colocar aqui, né, velho Eu nem tô usando, tipo Nem pá Beleza Depois eu vou pesquisar aqui Cada coisinha faz, né Eu ainda não pesquisei certinho Caraca, velho Tá complicado de se achar uma coisa, hein, velho Complicado Deixa eu ver se eu consigo matar alguns Já, velho Vital Dance É É, gente É Tava meio embaçado aqui mesmo Eu não queria matar ele mesmo Eu não queria matar ele mesmo Beleza Tá Mano, cadê Esses Pokémons, velho? Cadê? Eu tenho um pack de Ultra Ball Pra jogar na cara desses filhos da mãe agora, mano Cadê esses filhos da mãe? Cadê? 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 Não tô achando Não tô te entendendo, irmão Não tô te entendendo Cadê? Aqui tem um Rondor Eu não quero Eu odio esse Pokémon, cara Eu odio ele Mudkirk Mudkirk Eu acho ele tão, sei lá Tão normal, tá ligado? Caraca, meu Nossa, tem um Cubone voando Beleza Beleza, mano Beleza, cara Beleza Tá Vamos dar uma olhada por aqui Eu vou ter que colocar, provavelmente, o Charizard Apesar de sair voando por aí, né Beleza Vou até esse Slug, mano Que tá me irritando Tchau, Slug Tchau, Slug E quantos Pokémons faltam pros hábitos? Faltam 239 Pokémons Beleza, beleza Beleza Vou subir por aqui Tem um Begon aqui Será que eu pego um Begon? Não sei Tem um Golurk Eu não quero um Golurk agora No momento eu não quero Opa, uma Pokébola Uma Pokébola Uma Pokébola Vamos ver o que vai vir Ice Hill Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Deixa eu vir por aqui Cadê? Cadê? A porcaria de um Beldo Um Beldo Um Metang Um Metagross Pode vir, mano Pode vir que Hoje eu tô fervendo Mexa o Charizard E já sabe o que vai acontecer, né Você já sabe Meu Deus Mano, que bioma é esse, velho? Ah, não É um bioma normal Eu que tô brisando Desculpa, galera É o sono É o sono Desculpa Perdoa eu Perdoei meu peito É o sono É o sono É o soninho Caraca, tá complicado Deixar esse negócio, hein Tá complicado Deixar esse trem aqui, hein, velho É, galerinha Tá, tá tenso Tá tenso de se achar, velho Tá tenso Sei lá Não sei se eles Spawnam só de dia Entendeu Mas tá complicado Falar pra vocês, mano Já foi mais Vamos o Charizard Vamos o Charizard, mano Come Come proteína, filhão Come proteína, filhão Mano, eu quero pegar um Glinger Ah, meu Isso travou Meu Deus Travou tudo Meu pai amado Ok, né Ok Eu vou a pé mesmo Vai, eu vou a pé mesmo É o que tá tendo É o que tá tendo É o que tá tendo Pro rolê hoje É o que tá tendo E a pé mesmo Que não tá tendo Ficar andando, não Não tá tendo Ficar andando, cara Ó, tem um Munker Aí, um Munker West e um Munker Se eu não me engano, velho West e um Munker Um Glinger Um Glinger Um Glinger Calma, calma, calma Um Glinger Vai ver Entra Entra Nunca te pedi nada Entra Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Peguei Peguei de primeira Boa, velho Boa Peguei uma Thunderstone E uma Duskstone E o Glinger Boa, galera Nossa O Pokémon do Montalvão É muito OP dele, mano Eu vou deixar esse Pokémon OP Igual o do Montalvão, velho Na moral Que o dele não é só OP, mano O dele é muito OP O dele acabou com a minha equipe, mano Em um hit, velho Cada Pokémon, velho Eu fiquei impressionado Juro pra você Que eu fiquei de cara O dele matou a minha equipe inteira Até o Tiranitar Com um ataque Com um Simples Fucking Ataque Um Beldo Metangue, 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 metangue Mano, se você matar o Metangue Eu juro que eu vou matar você, velho Eu juro que eu vou fazer questão De matar Todo mundo da sua espécie Se você matar, mano Eu juro por tudo, velho Eu sou o Metangue O Metangue está apoiando pra quem, velho Ah, mano Ah, mano Ele matou, velho Ah, mano Tem Pokémon que sabe forçar a barra, né, cara Tem Pokémon que fala Não, não Eu forço a barra Eu tenho que ser o Pokémon mais idiota do mundo, né Eu tenho que ser o Pokémon que vou ferrar a vida do Wolf, né Não, não é possível não, tá ligado Não é possível, cara Ah, meu pai amado, mano Caraca, meu Nossa, eu fico Nossa senhora Eu fico com raiva Mas será que eu tenho que fazer duas Orbs ao mesmo tempo, mano Deixa eu testar esse negócio Ó, eu vou testar agora Falta um 3, 7, 5 E aqui falta 2, 3, 8 Vamos testar aqui Matar um Pokémon E vamos ver se ela conta, mano Deixa eu colocar o Charizard aqui Preversive Matou Beleza, matou Ok Uh, aprendi o Flametower Uh, aprendi o Flametower Beleza Vamos dar uma olhada aqui Ó, 2, 3, 7 E 3, 7, 5 Putz É Eu tenho que completar uma pra coisar a outra Eu tenho que completar uma pra iniciar a outra Ai, meu Deus do céu Já ouviu Já tem um Boss ali Vamos matar aquele Boss ali É um Boss de Onix Caraca, velho Vamos matar ele Eu vou jogar Eu ia jogar o Novenossauro nele, né Porém O Novenossauro tá um cocôzinho Ok Mano Cadê o Mão Mano O que? Beleza, beleza Flametower Vamos ver se tira Hum Prevam que ele é 70 Ah Mais ou menos, cara Mais ou menos Mais ou menos Meu Deus Ele arrebentou o meu negócio Vai, Gengar Vai, Gengar Shadow Beleza 5 minutos do tempo, Gengar O que a gente conseguiu? Um Frustation E uma Kickball Beleza Ótimo 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 Mas agora eu tô sem o meu Pokémon de voar, né Sem o Pokémon de voar Mas ok Ok Eu supero A vida tem dessas coisas mesmo Eu supero Aí Eu vou ter que completar A Pedra de Raio mesmo, né Antes de começar A Pedra do Fogo, mano Psss Ai, meu Deus Viu? Que ódio, velho Tudo bem, tudo bem Que eu prefiro até pegar uns hábitos Do que pegar um... Um coisa Eu peguei um Calcium O que que um Calcium faz, mano? Agora que eu não faço ideia Nossa, tem várias Pokébolas aqui, mano Eu vou fazer igual um Talbum, mano Sair numa jornada, mano Pegar todas essas Pokébolas que eu achar Uma Friendball Que é bom pra caramba, velho Você ficar pegando essas Pokébolas Tudo mais por aí, tá ligado? Então eu acho que eu vou fazer isso Mais pra frente Mas pra frente não Fazer isso em Offline, né, cara? Bom Episódio até que valeu a pena, né A gente já pegou um Gleagor lá Que vai ficar muito forte Na próxima evolução dele, né Que é o Gleagor Ó, tem um Gleagor Aqui dá pra 49 O que esse meu Gleagor aguenta aí É o Gleagor Shadow Wall Gleagor Matei Matei Matei, matei, matei Matei, beleza, beleza Beleza, matei Tá tudo tranquilo Tudo suave Caraca Eu precisava achar uma Um centro de Pokémon, né, velho Todos os Pokémons Estão praticamente mortos, velho Moiado Bem moiado Um Boss Vermelho Ah, mano Quem quer apostar Que eu vou morrer nesse Boss Vermelho? Quem quer apostar? Vamos ver Eu te peguei Matei Caraca Peguei um Fury Cutter E um Elecate Beleza Vou pegar esse Fury Cutter Vou tirar isso daqui Porque todos os Temes são bons, galera Todos os Temes são bons Depende do Pokémon que você vai colocar Tá ligado? Eu vou deixar Ali um Beldon Ali um Beldon Tava no fluxo Avistei o Beldinho no grau, mano Sabe o que ele quer? Entrar na Pokébola, mano Ele quer isso Ele quer isso Ele quer isso Beldon Beldon Sem reclamar Sem choro Só entra Só entra, cara Calma É o 17 Tudo bem Tudo bem, tudo bem Vai Vai, Beldon Nunca te pedi nada Meu Deus Eu isolei a Pokébola Meu Deus Meu Deus, isolei a Pokébola de novo Vai Nunca te pedi nada Vai, Beldon Entra 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 Galera Eu vou fazer uma coisa Que tipo O caso falou Eu vou fazer só em casos De muita urgência E esse é um caso De urgência Mano Cadê o Beldon? Cadê o Beldon? Cadê o Beldon? Ele sumiu? É sério isso? Tá aqui Tá aqui Vou jogar o Venossauro Vou jogar o Venossauro Beleza 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 Vou dar mais um Não mata Ah, mano A barra, cara A barra Ah, sorte que tem mais dois Sorte que tem mais dois Tá bom Nossa, level 6, cara Ele acabou de sair do útero da mãe dele Meu Deus, vai Meu Deus, cara Ele quebrou a Pokébola Ele quebrou a Pokébola Sério Calma Calma Ah, mano Entra Nunca te pedi nada Entra Não vou conseguir Vai, vai É a última Pokébola Que eu vou gastar nele Na moral, velho Não dá não Entrou Entrou Entra Por favor Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Ah, mano Ah, mano Tá meio lag-Z Pessoal Porque O We deve estar gravando também Ah, mano Eu tô bem triste Juro, velho Eu não poderia estar mais triste Juro Não poderia estar mais triste Calma Não dá um Razor Leaf Não mata Óbvio Que eu matei, né Óbvio Que o idiota matou, né Óbvio Óbvio, velho Eu acho que eu nunca vou ter um Baldon na minha vida, mano Na moral Eu acho que os Baldons não foram feitos para mim, velho Na moral, velho Na Moralzinha, cara Na moralzinha Eu vou pegar aquele Raidon Eu vou pegar aquele Raidon, velho Na moral Eu vou pegar aquele Raidon Vou transformar ele em um Rapero É isso que tá tendo pro episódio, galera Não tá tendo ficar coisando, não Os Pokémons não querem entrar Eu matei ele E tem outro Baldon ali em cima Calma que eu vou pegar aquele Baldon Aquele Baldon é meu Baldon, você vai ser meu, mano Juro Você vai ser meu Nem que eu tenha que matar você, velho Você vai ser meu Você vai... Sobe, cara Aqui 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 Vamos ver esse Baldon Esse Baldon vai Vai ser meu, mano Vai, She Mizard Vai. Vai, She Mizard Aqui em cima Aqui em cima Cadê o Baldon? Cadê o Baldon? Cadê ele? Cadê o Baldon? Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Cadê o Baldon, mano Ele sumiu Ah, mano, esses galões estão forçando a barra Juro, cara Cada dia que passa, eles estão cada vez mais Forçando a barra, mano Tem um pouco de bola aqui Beleza, ataque de fogo Ótimo Ai, galerinha Complicado Complicado, vou tentar pegar um Raidon Acho, mano Será que eu preciso pegar um Raidon, mano? Não sei, eu gosto pra caramba Ah, aqui um Braldo Não, não, não é não Troca os Blast, beleza Matei Aqui um Braldo Ah, é um Boss, é um Boss Vai, Flamie Tower Aqui, beleza Flamie Tower Eita Mamon Ball E beleza Deixa eu pegar aqui Troca isso daqui Troca isso daqui E troca isso daqui Beleza Beleza, é? É, galerinha Nada de Beldon pra gente hoje Infelizmente Infelizmente Não vamos conseguir pegar um Beldon Eu acho que eu nunca vou conseguir ter um Metagross na minha equipe É, galera Eu já fui mais feliz na minha vida, Pokémon Já fui mais feliz Já fui mais contente Já fui mais tudo Vou pegar um Raidon desse, eu acho Como é que ele fica Vai, entra Eu nunca te pedi nada Vai Ah, galera Nenhum Raidon quer entrar Mano, meu último tentativo Eu juro Último tentativo Eu tô ficando irritado Eu tô ficando irritado Eu tô ficando bem bravo Eu não consigo pegar mais Eu não consigo Eu não consigo Eu desisto dessa vida A vida não é pra mim, não Não é possível, não, velho Não dá Não dá Não dá Eu acho que, mano Deus falou Não, você nunca vai ter um Beldon, velho Você nunca vai ter um Metagross Então Ali tem mais um, mano Não, não é não, velho Ai, aqui tem o Metang Vai O Metang vai O Metang O Metang vai Tirou mais um pouquinho Só uma cutucada Só uma cutucadinha Beleza Beleza Ai Achei que ele ia morrer Eu achei que ele ia morrer Meu Deus Galera É agora ou nunca, velho É agora ou nunca O Metang, ele tá com um cotoco de vida Ele vai ter que entrar agora, mano Vai, 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 vai Vai, galera Eu conto com vocês aí Vai Força, força Ai, que ódio dele, velho Vai Vamos um bom nele Vai, 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 vai Vai, vai A força de vocês Vai, galerinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pelo amor de Deus, Metang Entra nessa pokebola Pelo amor de Deus Eu nunca te pedi nada, cara Ah, matei Eu Desisto Desisto Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Velho Infelizmente Não dá pra pegar esse pokémon, velho Não dá É impossível Eu acho que tá escrito impossível Na wiki esse pokémon Tá ligado? Que é impossível Não dá Não dá Bom, pelo menos a gente pegou um gringa Ele é bom Gostei Vou upar ele pra caramba depois Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você chiquei o like E aquele favorito aí embaixo Que é muito importante No vídeo E para o canal Beleza? Hoje vamos ter mais 3 vídeos No canal Então não esqueça de ficar ligados Aqui embaixo Ou ficar ligado no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Beleza? Porque lá vai sair tudo Que vai rolar aqui no canal Ok? Então fiquem super ligados Beleza? Ih, nossa Ele é fortinho Ele é fortinho Será que eu pego ele? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu consigo pegá-la Vamos ver se a gente dá sorte No final do episódio Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pediu pra entrar Entrou Peguei Peguei Beleza Boa Pelo menos isso A gente deu sorte no episódio Que vamos ser um salamense Então, né? Bom, galera Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como eles têm achado E é nóis, galerinha Bom Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat E é isso aí Um beijo Um abraço E fui Um abraço